Nós estamos aqui na Rua da Divisa, na região do setor Jaó, de lá está a BR-153, aqui é muito movimentado, vocês podem ver até inclusive agora a quantidade de carros que passam aqui, veículos leves e também caminhões aí com carga, porque dá acesso ao setor Jaó e também consequentemente aquela região da Perimetral, saída para Nerópolis, outros pontos de Goiânia, por isso é muito movimentado aqui. Naquelas chuvas fortes do início do mês, alagou essa região aqui, do lado de lá tem a bacia de contenção, tudo isso vem do aeroporto, tem duas bacias, uma do outro lado da mata que a gente não vê e tem esse pedaço aqui também. Alagou-se e a água atravessou para o lado de cá, inclusive onde eu estou em cima aqui agora foi refeito pela Prefeitura, pela Secretaria de Infraestrutura, toda essa obra aqui foi refeita e aí na quinta-feira foi liberado o trânsito de veículos novamente nesse ponto. Só que com as chuvas fortes, alagou-se aqui novamente, a água passou vindo para o lado de cá. Sobre os trabalhos que foram feitos aqui, sobre essa situação, eu vou falar agora com o secretário de Infraestrutura de Goiânia, Luiz Bittencourt. Boa tarde, secretário. Como é que foi? Primeiro explica para a gente o que foi feito de trabalho aqui e por que que ainda assim teve esse alagamento com a forte chuva. Boa tarde, Branquinho, boa tarde, Aloares, amigos do Balanço Geral, é uma alegria estar falando com vocês. Nós fizemos aqui um trabalho de caráter emergencial, no sentido de preservar a qualidade da pista, a integridade da pista e permitir com que a trafegabilidade com segurança fosse mantida. Nós temos aqui um projeto de duplicação dessa avenida que está embargado e a Prefeitura vem tentando fazer os protocolos jurídicos para desembargar. Até lá, nós só podemos fazer aqui intervenções emergenciais como foram aquelas que nós fizemos. Nós reconstruímos aqui a estrutura de lançamento, fizemos o reforço da pista, você pode constatar lá o asfalto é uma recuperação nova. Do outro lado tem outra estrutura de lançamento, também foi totalmente recuperada. E a pista, ela apresenta todas essas deformidades em função do volume de água quando dá o alagamento. O alagamento, ele é provocado pelas bacias de contenção lá do aeroporto, da área da Infraero, que elas estão assoreadas. Nós já pedimos a notificação pela DEMA, através do delegado Luciano, com a AMA, Agência Municipal de Meio Ambiente. E agora nós vamos também solicitar junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para que a Infraero possa fazer a sua parte, né? Fazer os serviços de limpeza e evitar que esse grande volume de água que vem do aeroporto possa continuar alagando e causando transtorno a essa via. Para o pessoal de casa entender, com a construção ali do novo aeroporto, uma área ficou, né? Uma área grande ficou impermeabilizada. Então essa água toda corre para cá, né, secretário? Por isso que ela acaba empossando aí com a chuva mais forte, às vezes a contenção não resiste. Exato. As bacias, elas não estão suportando o volume de água, até porque anteriormente esse deságua era feito no João Leite. Ele seguiu um caminho diferente ao que é seguido hoje. E com a reforma do aeroporto, a construção da nova pista, ampliação de toda a área do aeroporto, essa água foi bloqueada, ela não vai mais para o, aliás, o João Leite, e ela vem aqui para o lado do córrego Jaó, passando por essa vertente. Existe aqui um pequeno bueiro, porque as águas que caíam aqui eram águas praticamente residuais. Elas não tinham volume de água capaz de alagar essa via. Mas com esse volume de água que vem da infra-aero, da área do aeroporto, nós estamos tendo esse problema quase que rotineiramente. Choveu forte, o alagamento da pista e coloca em risco as pessoas que se transitam aqui. A prefeitura, ela tem feito, por determinação do prefeito Rogério Cruz, todo o trabalho, dando todo o suporte para que nós possamos garantir qualidade de vida, trafegabilidade. E essa região da Rua da Divisa, ela é muito importante, né? Olha aí como é que ela fica quando chove. Na época, quando começaram as obras ali do aeroporto, nós alertamos aqui, inclusive especialistas, questionaram essas obras que estavam sendo feitas naquele local. Branquinho, que está ali com o secretário de obra de infraestrutura aqui de Goiânia. Branquinho, só para a gente entender, a gente sabe que a solução aí vai ser levantar, aumentar a altura dessa via e aumentar também os tubulões ali. Só que tem uma briga na justiça. O que que já tem de resultado desse acordo, dessa conversa com o Ministério Público para liberar essas obras, para elevar o nível dessa Rua da Divisa? Secretário, a gente sabe que a solução vai ser quando duplicar aqui, levantar o nível da pista, né? Fazer os bueiros maiores. Aí está enrolado na questão da justiça, né? Uma associação entrou pedindo que a obra não fosse feita, essa questão toda. A que pé anda hoje? A gente pode esperar que essa obra venha a acontecer num período aí próximo ou não? Não, a ideia é que nós possamos desembargar a obra nos próximos dois meses. E no início do período de seca, nós já temos condição de trabalhar aqui. Já foi feita uma licitação, a empresa está pronta para começar a fazer o serviço. Inclusive, talvez nós vamos alterar o modelo construtivo. Ao invés de fazer um bueiro moldado no local, nós estamos pensando em fazer um bueiro com a Duelas, que é mais rápido e que vai ter a mesma garantia de segurança e qualidade para as pessoas que futuramente vão poder usar essa pista duplicada. Então, a ideia é rapidamente, no início aí de abril, no mais tarde a maio, iniciar a obra de duplicação dessa via. Obrigado, secretário Luiz Bittencourt. Pois é, Olores, a parte da prefeitura foi feita aqui, que foram os reparos, inclusive o reparo aqui na asfalto. Tem também a parte da infra-aero, que é a responsável aí pelas bacias de contenção. E tem essa questão, o desenrolar na justiça para a duplicação aqui da rua da divisa. O interessante é o seguinte, Olores, dia de chuva forte, está vendo que pode alagar? Não passa por aqui, muda a rota, porque às vezes se alagar pode ser complicado aí, causar acidente e tudo mais. Olores?